A SAF do Cruzeiro tem um planejamento, ela tem uma estratégia do Atlético que é diferente. Sabe? Ah, porque o Humo Ronaldo veio e colocou 50 milhões. Tá, mas não sei, cara. Cada um tem uma estratégia. O Ronaldo tem um prazo ali e a gente sempre tem falado isso. Pro Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro, a gente conheceu ele competitivo, ia demorar mesmo. E de repente a estratégia do Ronaldo é essa. Mas, por exemplo, se contratar agora o Matheus Pereira, vai contratar o Garçom. Quem é que vai fazer gol, Marcão? Ah, boa pergunta. Os caras tão com medo do gol, mas se bem que o Atlético também tá com a mesma síndrome aí nos últimos jogos. Os caras perdem os gols inacreditáveis. Mas é estratégia, o Atlético tem uma que me parece aí que falaram que até 2027 vai tá tudo... Sanado, né? Sanado. É um time forte novamente em 2025. É isso, é long neck? Chegou mais lá, o Atlético Lébico. 90 aqui, valeu, Whindersson. Obrigado. Daqui a pouco eu vou achar só uma mensagem aqui, hein? Uai. Não tô... Aí é a nossa aí, meu amigo. Saúde. Obrigado. Saúde. Olha o Lélio. Muito bem. Ô, Lélio. A sua tá vindo, eu tinha pedido outro, Thiago. Lélio, fala um pouquinho da... Fala um pouquinho... Aí, ó. Uai. Sextou em bebê, não é essa do Maderini, não é essa do Maderini? Sabadou em bebê. E você sabe que pra Laute, todo dia é sexta-feira. Então, sábado é sexta-feira também. Valeu demais. Show. Obrigado. O Ariel, Ariel, mandou cinco reais que... Lélio, Lélio não sente frio. Você sabe por quê? É. Porque você tá sempre coberto de razão. Arena e CT não deviam entrar na conta da safra. Pra mim, não. Você ainda acredita nessa virada de chave do Atlético nesse ano ou não? Ah, aí vai depender muito da Libertadores. Se vier um milagre aí contra o Palmeiras... Quer dizer, também nem tão milagre assim é. Porque o Palmeiras não tá tão bom assim, não. Não, é um jogo igual pra mim. Eu gosto. Eu acho disparidade. O problema é que o Galo tá ruim. É esse que é o problema. O Palmeiras tá ali, mas ele tá titubiante também. Mas se der, cara, aí vai começar a brilhar a estrela do Filipão. Ô, Filipão, deixa o bigode crescer de novo, senhor. Você sem bigode não é o Filipão. Olha, ele tem um negócio danado. É o Filipinho. É, é, pô. Cuidado aí, Elton. Cuidado aí. O Elton vai dar aquela mijadinha. O Elton bateu a cabeça. O que é isso, o Elton, cara? Ô, Elton, ele... Ele nem bebeu. Ele bateu a cabeça. Ele nem bebeu. Ele bateu a cabeça na parede, velho, sozinho. O que eu falei com você, hein? O que eu falei com você? Ô, Elton, cara. Da adolescência tardia. Eu tô impressionado com isso. O Atlético tem esse jogo. Tem sete jogos que não vence. Vence. Você tem ainda um jogo hoje que é, pô, difícil pra caceta. Um jogo bom pra ganhar. Não, mas é difícil. Grêmio forte. Mas acho que o Soares não joga, né? É, eu nem sei se o Grêmio vai com o time. O Renato falou que vai com o time. O Grêmio, né? Ou Grêmio e Flamengo, na verdade. É, o Renato falou que vai com o titular. Mas enfim, vamos ver. Mas na sequência, o Atlético vai pegar. Hoje, Grêmio. Depois pega Flamengo. Flamengo. Palmeiras. São Paulo. E Palmeiras de novo. Porra, que sequência gostosa. É aquela sequência. Ou você recupera e volta. Aí vira chave. É. Ou então você se afunde. Ou você vai à glória ou você vai se fuder. É um dos dois. É o típico, cara. Se o Atlético, porra, tropeçar, cair numa Libertadores, continuar mal no Brasileiro, é sinal até de queda do Filipe Pão, né? Ah, não. Com certeza. Aí eu acho que vai ficar um negócio muito estranho, né? É. É, cara. Eu, assim, vejo o Atlético com plenas condições de jogar bem essas partidas. Depende dele. E depende dos jogadores também. A gente fala muito de técnico, de técnico. Mas e o jogador? Quem resolve dentro de campo é o jogador. Aí você vai e pega o Atlético-Goiás, né? Esse último jogo. Pô, foi deprimente ver o Atlético jogar, cara. Deprimente. É. Ah, mas o técnico fez com que a equipe involuísse. Falou assim nosso amigo Fernando Martins e Miguel. Beleza. Mas e o jogador? A gente vai continuar deixando o jogador na zona de conforto? Ano passado estava o Cuca aí e o Atlético estava jogando porra nenhuma, cara. É só o Cuca mesmo? Era só o Cuca? E aí muita gente foi mandada embora. Vieram outros jogadores. Pô, e tem jogador que vê aí e está jogando nada também. A gente vê o Denilson, o Patrick para mim. Mas é uma má vontade ou uma deficiência técnica? Ah, deficiência técnica é difícil você enxergar. Pô, no Denilson, no Patrick. Não vai lá enxergar, bate a cara na porta, mas começou a salta tudo bem. Você nem bebeu ainda. Cara, e antes do primeiro gol, isso que é impressionante. É. Eu já vi. Você ia falar do Patrick e do Denilson. Está falando de deficiência técnica ou então corpo mole dos caras? Ah, não. Corpo mole é muito pesado. Você acha que tem isso? A questão do salário tem isso alguma coisa? Você acredita nisso? Os caras às vezes atrasam o salário e fazem isso? Eu não acho que, sei lá. Não tem atraso o salário. Não está tendo. Pois é, não está tendo, não. Não está, os caras estão fazendo a tripa coração lá para deixar o negócio em dia. Agora, o que eu ando estranhando muito é de quem que eu cobro? É do Rodrigo Caetano ou do Bruno Muzzi? Quem manda? Isso também? Exatamente isso. Né? Quem manda? Está difícil. Pô, você vai e pega o Hulk, apanhou o jogo inteiro, ficou calado, está lá com a cara meio de deprê, né, cara? É, porque ele gosta de reclamar, cara. Mandaram ele parar de reclamar. Pô, deixa o cara reclamar. Cara, é igual eu falava do Pesolano. Ah, você está falando que você é atleticã. Não, cara. Você ali, você está no banco de reserva, você vai ver o camarada, o seu jogador tomando pontapé, você vai ficar calado, doido? É, verdade. Para, senhor. O cara tem que reclamar mesmo. É da natureza dele. E Hulk, hoje, reclame pra caralho. Por favor. Não fica calado, não. Vai te fazer mal. É a mesma coisa. Eu indo lá, é comentar o jogo, cara, fala, ó, Lélio, você não fala, vai tomar na tampa do geló, não fala, vai para o colo do capeta, não altera o tom da sua voz. Não. Me fala, brother. Vai ter outro ataque. Não, contrata outro cara, pô. Contrata outro cara, sabe? Não dá, ó. O Lélio está aqui, ó, o Sérgio Rodrigues falando, e não é o presidente do Cruzeiro. O Lélio só quer usar o bora, bora não, o barba, cabelo e bigode de trampolim para o BBB 24. Você deve ser o palhaço do Serginho que está falando isso aí. Deve ser isso. Olha lá, olha aqui. Ah, é ele mesmo. Valeu, Serginho, obrigado. Ele mesmo. Aí, ó, usando o restinho da grana da vaquinha ainda. Você sabe. Tomar na tampa do viló. Você lembra do zagueiro do Bangu, o Márcio Nunes, que entrou para dar no zico, porra? O Serginho, quando está no barba, cabelo e bigode, ele vai mitidamente para bater no leve. Eu racho de rir, cara, porque ele só vai falar alguma coisa e ele não fala nada. Ele só entra no leve. Nada. E o amigão pega a pina, então fica bom demais. E agora a gente junto lá, não, teve jeito, que vai é um quadro do barba, cabelo e bigode. Não queria falar, mas não teve jeito. É, não queria falar, não, mas não teve jeito. Não teve jeito. É, e esse é o recorte, inclusive, do dia da treta com a Renata. Da treta não, porque eu ofendi a Renata. Não queria falar, mas não teve jeito. E aí Legenda Adriana Zanotto